Muito bom dia, nós estamos falando aqui direto do gabinete do prefeito Neto Leone, aqui em Bariri. Mais uma vez juntos, Sistema Beluso de Comunicação e Jornal Candeia. O prefeito nos chamou até aqui para apresentar o plano de combate e prevenção contra o coronavírus. Na verdade, foi montada um comitê de combate e prevenção ao coronavírus. Uma força tarefa e as medidas que estão sendo adotadas e que serão tomadas daqui para frente, essas medidas serão anunciadas agora pelo prefeito Neto Leone. Por isso, eu convido você para compartilhar, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Muito bom dia, Robertinho. Bom dia, Paulinho. Também bom dia aos nossos ouvintes, tanto do Sistema Beluso quanto do Jornal Candeia. Vamos lá? Vamos conversar então com o prefeito Neto Leone. Muito bom dia, prefeito. Quais são essas medidas e qual o impacto que essas medidas causarão a Bariri? Bom dia, Paulinho. Bom dia, Robertinho. Amigos do Sistema Beluso e do Jornal Candeia. Obrigado pela presença de vocês aqui no gabinete. A gente vem acompanhando já de algum tempo, de algumas semanas, a questão do coronavírus, que começou bem longe da gente, lá na China. Se alastrou muito pela Ásia, pela Europa. Ficamos bastante assustados e preocupados com a questão da Itália, né? Em 24 horas, mais de 300 pessoas morreram. E aqui no Brasil, nós tivemos ontem a confirmação da primeira morte. É um senhor de 62 anos, homem, que era diabético e tinha pressão alta, né? Foi o primeiro caso que a gente tem. Ainda é apenas um caso, mas nós estamos bastante preocupados, né? E cabe a nós cuidarmos da nossa cidade. Evidentemente que estamos linkados, tanto com as informações do governo federal e principalmente do governo estadual, que está bem próximo e está bem ativo nessa questão. Então, tudo que o governador e a sua equipe, o Comitê de Gerenciamento da Crise, está nos passando, a gente está procurando adotar. Porque eles têm know-how, têm conhecimento e condições técnicas de fornecer isso para a gente. Então, embora eu ainda não tenha editado o decreto, está praticamente pronto aqui em cima da mesa, por que a gente ainda não fez um decreto municipal? Nós fizemos apenas uma portaria até agora. Que é uma portaria, até está chegando a cópia aqui, um segundinho só. Nós criamos aí no dia 12 de março, né? Hoje estamos no dia 18, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19 com o coronavírus, né? Composto inicialmente por sete pessoas, mas tem bem mais pessoas que se engajaram. Haja vista a reunião que houve na segunda-feira, nas dependências da Câmara Municipal. Você viu o engajamento da toda a nossa equipe da saúde, educação, social. Então, as medidas já estão sendo tomadas a partir do início dessa semana. Por exemplo, a primeira medida, a questão das aulas, né? O nosso propósito agora é a prevenção. Nós não temos nenhum caso e não queremos ter nenhum caso. Sabemos que é difícil, mas a gente vai fazer o possível para ter nenhum caso ou o mínimo de casos possíveis. Isso depende de quem? Depende do prefeito, com as suas atitudes, da imprensa, que tem um papel importantíssimo em passar as informações e as orientações, mas depende muito de cada um. Porque por mais que a gente faça, se as pessoas descumprirem, achar que isso não é o que está sendo anunciado, achar que isso é brincadeira, que o brasileiro leva muitas coisas a brincadeira, né? E só sente a hora que vê que a coisa está por perto. Aí, realmente, por mais que a gente faça, nós não vamos conseguir evitar. Então, eu peço agora a colaboração de cada pessoa para tomar os cuidados que está sendo exaustivamente colocado pela grande mídia, pelas televisões e por vocês aqui, jornal, rádio, aqui no nosso município. A questão do distanciamento, a questão... A gente adora, né? Eu estou sentindo uma dificuldade grande, né? Vocês entraram aqui na sala, eu não pude dar um aperto de mão, um abraço, que a gente sempre faz. É difícil para a gente, né? Nós gostamos de pessoas, nós temos um carinho pelas pessoas, mas nós temos que dar aquele comprimento de cotovelo, né? Distanciamento das pessoas, lavar muito as mãos, o rosto, álcool em gel se encontrar, né? Porque está em falta, com essa loucura. São várias medidas. E o município está tomando as suas precauções. Primeiro, que eu estava falando da educação, logo na segunda de manhã, em contato com a nossa diretora Fabiola, a gente adotou o mesmo critério do Estado. Essa semana é de adaptação, desaceleração das aulas. Ou seja, o aluno que não vai, e a gente recomenda que não vá mesmo, porque é aglomeração que é o perigo. Então, não vai ficar com falta. A partir da semana que vem já não tem mais aula. Por quanto tempo? Como a gente não sabe, o Estado até colocou em algumas coisas prazo, o Governo Federal também. Nós entendemos que todas as medidas nossas a gente vai colocar por prazo indeterminado, porque senão fica aquela coisa, tem que renovar, deu 10 dias, deu 15 dias, deu 30 dias, depois tem que ficar renovando. Então, já colocamos prazo indeterminado, porque é o seguinte, nós queremos voltar à situação normal, quando realmente a situação estiver normalizada. Então, não haverá aula. Infelizmente, eu sei que causa transtorno. Já teve mãe que me encontrou na padaria. Neto, o que eu vou fazer? Eu trabalho e tal. Eu sei que é problema, é desconfortável. Mas é uma situação de crise excepcional, que a gente não pode fazer nada. A gente tem que ir... Prefeito, eu quero fazer uma colocação aqui, uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão, se for possível, né? A gente tem recebido algumas sugestões ali na emissora de que muitas crianças têm, na refeição da creche ou na refeição da escola, a sua principal alimentação. E eu vejo que, em alguns casos, o governo municipal, às vezes até o estadual, está criando o seu kit merenda, entregando nas casas pra essas crianças. Foi pensado nisso? Existe a possibilidade de fazer isso? Está sendo pensado. É que, assim, é tanta coisa de uma vez só e tanta coisa importante e grave que nós estamos gradativamente pensando nas coisas. Ontem, conversando com os nossos vereadores, na nossa bancada, foi sugerido algumas medidas com relação ao velório. Eu até disse assim, olha, é importante pensar isso, mas não agora, né? Aliás, a gente quer que isso nem chegue a acontecer. Mas, evidentemente, são situações que podem vir a acontecer e nós temos que pensar, mas uma coisa por vez. Então, é algo que a gente já conversou, mas ainda não temos uma posição sobre isso. O que é o primeiro momento, qual a primeira atitude que nós temos que tomar? O trabalho realmente de prevenção. Então, suspender a aglomeração de pessoas. A recomendação que a gente ouve na televisão de ficar em casa é muito válida. Estava assistindo hoje os jornais pela manhã, mesmo em São Paulo, com aquela movimentação enorme nas ruas, aquela muvuca, né? Muitos idosos que andam, fazem as suas caminhadas matinais, hoje as ruas estavam vazias. Então, as pessoas realmente entenderam e estão praticando. E a gente precisa que aqui em Bariri isso seja feito também para que a gente evite da doença chegar aqui. Por enquanto, não temos nenhum caso. Aliás, foi falado de um caso suspeito, mas pelas informações que eu tenho, a doença dessa pessoa é outra. Então, vamos esperar que sexta-feira sai o resultado do exame, mas não deve ser o coronavírus. E a gente está fazendo o possível e o impossível para evitar isso. E nós falamos das escolas, evidentemente, isso pega a creche, pega os nossos projetos sociais, que recebem e acolhem muitas crianças, né? Os espaços Amigos 1 e 2, o CRAS, o CREAS. Temos o Sol Maior, que é um projeto muito bacana que nós inauguramos, que infelizmente está afetado. E tem aquela preocupação das pessoas de mais idade, né? Acima de 60 anos, o cuidado redobrado, né? Nós temos que ter cuidado em casa com essas pessoas. E o cuidado comunitário, né? Já conversei com o pessoal do Clube da Melhor Idade, recomendando. Porque o prefeito, ele pode determinar nos órgãos públicos. Nos órgãos particulares, ele faz recomendação. Então, nós recomendamos a questão aí, Lar Vicentino, Clube da Melhor Idade, evitar os eventos. Eu sei que o pessoal gosta, né? Já tomaram essa atitude. Já tomaram a atitude, perfeitamente. Então, está todo mundo engajado, todo mundo percebendo que a coisa é séria. Não é, lógico, motivo para pânico e tal, mas é motivo para preocupação, sim. É a nossa prioridade máxima. Nós interrompemos todas as outras coisas para cuidar disso. Foi o que eu disse no dia da sessão da Câmara. Se a gente tinha uma albrinha para fazer, um serviço para fazer, a gente vai esperar. Porque pode ser que a gente tenha que investir recursos públicos para paramentar a nossa equipe de saúde, para fornecer alguma medicação especial, um exame, que a gente sabe que o exame realmente constata o coronavírus é a tomografia. E isso custa caro, o município faz, mas ele tem uma quantidade, provavelmente vai ter que aumentar essa quantidade. Isso vai custar. E como a gente trabalha com o nosso orçamento no fio da navalha, porque o dinheiro não sobra aqui, apesar das nossas contenções, da nossa austeridade administrativa, esse recurso será usado prioritariamente para o combate ao coronavírus. Bom, vale acrescentar também o clube, o Moarama, que é particular, mas também está com as suas atividades suspensas, e o clube municipal também, que é o clube da cidade de Bariri, que é público, então está também com as suas atividades paralisadas. Bom, área da saúde, quais foram as medidas, prefeito? Então, na área da saúde, mas antes disso, só para a gente não esquecer de falar, você falou do clube municipal, parabéns ao clube Moarama por ter fechado, eu sei que é ruim, tem campeonato de futebol, tem academia, tem piscina, as pessoas gostam, mas agora o momento é esse. Nós estávamos prestes a lançar o campeonato municipal de futebol de salão, tudo pronto, tabela pronta, o layout pronto, chegou ontem para mim, falei, olha, vamos ter que segurar, não vai dar para fazer o campeonato de futsal, outros eventos que tem, então está praticamente tudo sendo paralisado, o momento é esse. Na saúde, que é o principal, porque além de tudo eles vão receber as pessoas, algumas medidas foram tomadas importantes, por exemplo, a gente vai ter um ambulatório só para o coronavírus, que vai ser a nossa UBS, Unidade Básica de Saúde, lá na Nova Bariri. Aquela unidade, o que ela realiza no seu dia a dia, vai ser transferido para as outras, vai ser disseminado para as outras, e lá vai ser um ambulatório apenas para o coronavírus. Existe também no nosso decreto a questão assim, as pessoas que vão ser tratadas com prioridades, é acima de 60 anos, porque o vírus tem mais consequência nessa faixa etária, e pessoas do grupo de risco, que tem algum tipo de doença. Aí alguém me pergunta, como que a gente vai classificar a pessoa, se ela é desse grupo de risco? As nossas unidades de saúde, todas vão estar aptas a fazer essa classificação, para que essas pessoas também sejam tratadas com prioridade. Outra medida na área da saúde importante, a vacina contra a gripe, porque os sintomas do coronavírus se confundem muito com a gripe, tosse, febre, no caso de uma gripe mais forte, respiração com dificuldade. Então, se você conseguir diferenciar o que é uma gripe e o coronavírus, é um passo muito importante, porque às vezes a pessoa está com gripe, e qualquer um de nós que pegar uma gripe, agora vai ficar extremamente preocupado, podendo achar que é o tal do corona, não é verdade? Então, para isso, o Ministério da Saúde até antecipou a campanha de vacinação, que começa na próxima segunda-feira, e onde essa vacinação era feita em Bariri? Nos anos anteriores. No centro de diagnose, tomamos uma medida. Essa vacinação será em todas as unidades. Já alastramos para todas as unidades. O que eu fico triste, é que tem algumas medidas muito interessantes e importantes na saúde, que talvez deixem de acontecer. Eu tinha falado com vocês há um tempo atrás, que nós estávamos em contato com a Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, Universidade de São Paulo, para trazer a expedição cirúrgica. Nós tentamos no ano passado, ficamos em segundo lugar, quase que trouxemos em 2019. E esse ano a gente conseguiu ficar em primeiro lugar. É uma cidade escolhida no Brasil. Nós conseguimos colocar a Bariri. tudo certo para fazer a triagem em abril. E uma bateria enorme de cirurgias, aqui na nossa Santa Casa, para zerar muitas filas de especialidades. Agora, esse projeto, eu não sei, depende deles. Esse cara dá uma posição para a gente até o final da semana, ainda não deram. E é uma coisa que eu ia anunciar com muita alegria, de a gente zerar filas de cirurgia. Mas não sei se isso vai acontecer, por conta também do coronavírus. Prefeito, uma outra questão da saúde. Não sei se você seria a pessoa ideal para responder, ou se você quer que a gente converse em uma outra oportunidade com o pessoal da saúde mesmo. Mas vai haver alguma espécie de modificação ao atendimento ao público, aquele atendimento normal, do dia a dia, ou não? Vai haver, sim. Eu até gostaria que vocês depois conversassem, tanto com a nossa diretora da saúde, ou com as nossas enfermeiras, que estão todas engajadas, e toda a equipe nossa da saúde, os PSFs. Aliás, está tendo uma reunião aqui ao lado, porque nós temos quatro médicos do programa Mais Médicos, e aí a gente está conseguindo o quinto médico. A gente vai ter o reforço de mais um médico, e num momento importante. E vai ter um médico específico nesse posto que vai ser exclusivo para problemas supostos da coronavírus? Nós teremos um posto específico, mas todos os médicos vão estar abraçando a causa. Inclusive a nossa Santa Casa também, tanto que houve a participação dos nossos interventores. Então todos vão estar engajados. Se a gente conseguir logo trazer mais esse médico, é mais um reforço que a gente tem. Ou seja, todas as medidas estão sendo tomadas. Não só na área da saúde, também na área da educação, na área do social. E a questão dos funcionários de 60 anos, o que a gente quer evitar é que os funcionários que tenham aquele atendimento ao público, que é o que coloque em risco a pessoa. Existem algumas funções, até, por exemplo, o nosso diretor de infraestrutura, o Ricardo, estava preocupado ontem, porque lá no nosso barracão tem uma boa faixa do pessoal que trabalha lá, que acho que é a maioria, viu? É acima de 60 anos. Então pararia o serviço da cidade. Mas tem serviço que não pode parar. Nós não podemos parar a limpeza, nós não podemos resolver situações da viabilidade urbana, entendeu? E como essas pessoas, a gente entende que não tem tanto contato, então esse tipo de serviço deve continuar. Só tem uma pergunta, Neto. Você falou que lá no posto, então, da Nova Bariri, é isso? É isso. Vai ficar lá. Como vai funcionar esse atendimento? A pessoa está com dúvida, está com suposto sintoma. Ela se dirige direto para lá? Ela vai ser encaminhada? Como que a saúde recomenda que a pessoa faça mediante algum sintoma? Não, as pessoas não precisam ter esse tipo de preocupação, Robertinho. A pessoa pode procurar qualquer unidade de saúde. Evidentemente que se for analisado num primeiro momento, a primeira vista, que pode ser algo relacionado ao coronavírus, ela será encaminhada lá. Então a pessoa pode procurar o posto mais próximo. Então não se dirija direto a essa UBS? Não, há necessidade de se dirigir diretamente a ela. Quem vai fazer o encaminhamento a ela é a nossa própria equipe de saúde ou até a Santa Casa, que de repente a pessoa procura a Santa Casa ou o pronto-socorro. E aí, se for um caso de fazer o tratamento, ali será a nossa central que vai monitorar, controlar todo esse atendimento. Só mais uma pergunta? Vai ter algum telefone de atendimento? Porque a gente está vendo que muitas cidades que têm essa crise, as pessoas estão tirando dúvida por telefone. Vai ter algum atendimento lá? Vai ter algum telefone do setor de saúde? Vocês pensaram a respeito disso? Na verdade, todas as nossas unidades têm os telefones, tem o telefone de emergência, inclusive lá no Soma 1, mas é uma ideia que a gente realmente não conversou. Precisa ver, né? São coisas novas e é por isso que é importante a gente conversar, principalmente com a imprensa, que vocês também recebem muitas informações e muitos questionamentos. Hoje mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se o SUS vai fornecer máscara. Eu ainda não respondi, mas eu quero crer que não. Vai fornecer máscara ou para os profissionais de saúde. E também o uso da máscara, pelo que nós estamos acompanhando, é recomendado para quem está realmente com o problema. Ainda, pelo menos por enquanto, a gente não precisa todo mundo usar máscara. Muito bem, então a gente está conversando aqui com o prefeito e eu não sei se eu já perguntei, atendimento ao público aqui na prefeitura continua normal? Olha, eu fiz normalmente na segunda-feira, mas na verdade, assim, eu por mim, eu não pararia esse atendimento. Mas a preocupação não é minha. Falar assim, ah, eu não quero atender porque eu não quero correr risco de ser contaminado com vírus. Não, é recíproco, né? De repente, o prefeito pode estar, o presidente não estava com suspeita de ter, parece que fez o segundo exame e deu negativo, né? Mas ele estava com suspeita. Então, qualquer um de nós pode ter. Então, para a proteção das pessoas de um modo geral, não é uma proteção minha, né? Eu sou um cidadão como todo mundo. É uma recomendação, é o que eu falei. Eu recebo vocês, a gente sempre deu um abraço carinhoso e tal. Hoje a gente deu uma cotoveladinha, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de situação é difícil porque o nosso costume é outro, o nosso jeito é outro. mas é necessário nesse momento. Então, vai mudar, então? Provavelmente a gente vai dar uma restringida, atender os casos mais sérios e tal. Ainda não decidimos totalmente isso. Mas, pelo correr das coisas, provavelmente vai ter uma restriçãozinha assim. Até mesmo o próprio telefone, né? Que é uma forma de não se contaminar e possivelmente resolver o assunto. Exatamente. A gente vai criar exatamente esse canal. Vamos usar mais o telefone, mais os outros meios de comunicação. Já uso bastante, viu? A gente já usa bastante para o trabalho. Mas vamos intensificar os meios eletrônicos. O Estado está fazendo isso também. É uma recomendação. Por exemplo, hoje, até estou podendo receber aqui vocês, eu tinha agendado uma ida ao Palácio do Governo porque tem um convênio nosso quase saindo lá para iluminação pública e duas áreas importantes. mas fui surpreendido que eles cancelaram a agenda porque o governador determinou restrição no atendimento. Então, eu também não estou sendo atendido. Eu ia lá buscar recursos para o município. Então, às vezes, as pessoas precisam falar com a gente. Não vão deixar de falar. Mas a gente vai tentar criar um mecanismo primeiro para reduzir. Eu acho que as próprias pessoas entenderam que tem que ficar em casa. Vir realmente quando é uma coisa imprescindível e a gente tentar também usar mais os meios eletrônicos. Prefeito, Santa Casa. A gente está observando na região que o atendimento nas Santas Casas, em alguns hospitais, está também mais restrito. Você tem alguma informação, alguma orientação nesse sentido? Até visita, né? Tem um hospital aí permitindo apenas uma visita para quem tem o direito, no caso de idoso e criança, para quem não é nem criança, nem idoso, nem visita está sendo permitido. Você tem alguma coisa nesse sentido? A Santa Casa, hoje, eu considero como quase que uma unidade de saúde do município. Lógico, é uma grande unidade. E é o único hospital nosso em atividade. E eu quero até aproveitar, eu sei que não é hora, mas surgiu aí algumas conversas a respeito do fechamento da Santa Casa. Nós tivemos uma audiência recentemente no fórum e a nossa posição, a nossa, a única posição que foi veemente, 100%, de falar assim, não, a nossa Santa Casa não fecha, foi a nossa. Aqui, Prefeitura e Santa Casa. Não foi dos municípios vizinhos. Então, porque eu vi muita conversa, a verdade é essa. A posição, quando você entrou com o processo de insolvência, para tentar separar a dívida antiga da dívida nova. Nada de fechamento de Santa Casa. Aproveitar esse gancho para eu poder deixar registrado isso que eu não tinha me manifestado. Então, nós é que levantamos na hora, falamos para o juiz e para a promotora. Nossa posição, não fecha Santa Casa. Pelo que eles colocaram de opções, o entendimento era outro, entendeu? Então, ficar registrado aí para não pairar dúvida quanto a isso. E a Santa Casa, cada unidade, Paulinho e Robertinho, vai ter o seu critério. Eu deixei, inclusive, as diretorias à vontade para esmiuçar o caso, os pormenores. A gente está dando as linhas gerais, os pormenores, a Irene, diretora da saúde, vai cuidar da saúde, a Débora do social, a Fabiola da educação. Todas as nossas passas estão emitindo uma nota, uma normativa, uma resolução própria com os detalhes. No caso da saúde, a Santa Casa tem a sua equipe gestora, Dr. Galo, Dr. Luiz Carlos e Dr. Jesus, e eles vão resolver a questão dos detalhes de atendimento. Mas eu já posso te adiantar que, com certeza, alguma modificação tem, alguma restrição tem para o bem de todos. Bom, então eu coloco, eu acho que posso falar em nome do Jornal Candeia também, eu coloco o Sistema Beluso de Comunicação e o Jornal Candeia à disposição de cada uma das unidades, para cada uma das escolas, caso vocês queiram emitir algum comunicado, pode procurar a gente, que nós estaremos trabalhando pelo bem da cidade. Nós queremos o melhor para a cidade. Então, nada disso de quanto pior, melhor, não. Para nós, quanto melhor, melhor. Então, nós estamos trabalhando pelo bem da cidade, colocamos os nossos canais de comunicação à disposição de todos. Agora não é hora de fazer politicagem, agora é hora de trabalhar pelo bem de Bariri, pelo bem do povo de Bariri. Neto, rapidinho, mais alguma coisa? Muito bom, Paulinho. Você falou, o que eu ia finalizar, você já finalizou. Aqui não é uma medida política. Quem torce por quanto pior, pior. Melhor, né? Melhor. Isso, quanto pior, melhor. Não é isso hoje. Quanto pior, é pior. Eu até digo, como diz o narrador de futebol, que fase, né, Bertinho? Parece que todos os problemas do mundo caíram na nossa cabeça e com pouco tempo para resolver e sem recurso. Mas não tem problema. Estamos aqui para enfrentar e mais esse, que é um problema que não é de Bariri, é do Brasil, é do mundo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, temos sido rápido, dentro daquilo que a gente consegue. Tem muita coisa boa para acontecer em Bariri. E às vezes o pessoal fala, por que não aconteceu? Porque existem trâmites na prefeitura que, infelizmente, tem que ser seguido. Não só na prefeitura de Bariri, em qualquer prefeitura. Mas quando é situação de emergência como essa, é claro que a gente tem que parar as outras coisas que são de rotina e atua no que é de emergência. São as nossas vidas, são os nossos irmãos e irmãs. E você falou tudo. Quanto melhor, melhor. E o que é melhor nesse momento? Prevenir, para que a gente possa evitar isso. E se acontecer, pode acontecer? Claro que pode. Acabei de falar. De repente, algum descuidado aí pode fazer uma viagem, ir em uma aglomeração e ser contaminado. Pronto. Aí a coisa lastra. A gente sabe que, infelizmente, é assim. Temos que estar preparados para isso. E estamos nos preparando para isso. Mas, por enquanto, são medidas de prevenção. Graças ao bom Deus, não temos nenhum caso. E vamos rezar e orar muito para que permaneça assim. Obrigado. Parabéns pelo trabalho do jornal Candelo do Sistema Beluso. nesse jornalismo de informações, de estar junto com a população. E eu quero assumir mais um compromisso. Vocês sabem que a gente sempre teve de portas abertas para vocês. Mas agora, mais do que nunca, qualquer dúvida, venham aqui ou liguem para a gente. A gente vai na emissora, no jornal e vamos passar todas as informações. Muito obrigado. E Deus nos abençoe verdadeiramente a todos. Só vou encerrar da minha parte, então. Lembrar nossos internados. Depois você conclui. Agradecer o prefeito, Neto Leone. Posso encerrar? Ou você ia falar mais alguma coisa? Eu ia encerrar a minha participação. Pode encerrar. Rapidinho, só vou dar um toque para os nossos internautas, tanto do Sistema Beluso, porque aqui nós temos os ouvintes que estão no Sistema Beluso, também estamos internautas dos dois canais. E lembrar que, além da cobertura diária no site e no jornal Primeira Página do Paulinho, também tem sábado no Jornal Candeia cobertura completa a respeito desse assunto do coronavírus, então não perca. Eu quero acrescentar que qualquer dúvida que vocês tiverem, como é que vai funcionar isso, como é que vai funcionar aquilo, entrem em contato com a gente através dos nossos canais de contato, telefone, WhatsApp, vá lá na rádio pessoalmente ou no jornal, que se a gente não souber a resposta, a gente vai procurar com as pessoas competentes para responder. Nesse momento, não é momento de dúvida, é momento de certeza. Então, qualquer coisa que paira no ar aí, vamos esclarecer tudo da melhor forma possível, porque com a gente aqui não tem fake news. Com as imagens do Giba Beluso e da Giovana, Jornal Candeia, Sistema Beluso e Comunicação, falando aqui direto do gabinete do prefeito Neto Leone. Informação na sua vida.